Galera, e o que será que está acontecendo com as informações passadas pela própria Samsung? Eles simplesmente não conseguem responder duas vezes a mesma coisa para a mesma pergunta. Cada vendedor e cada pessoa que vai lá e pergunta, a resposta vem diferente. E se liga, um atendente disse aqui para um inscrito do canal que foi perguntar, né? Porque o unboxing do S20 FE 5G não tem fone de ouvido e a caixa é igualzinha antiga, tem espaço para o carregador fone de ouvido, simplesmente foi tirado fora. O atendente disse que o fone AKG vem só em aparelhos comprados pela própria loja da Samsung, seja o site oficial ou pelo aplicativo, e isso não faz o menor sentido. O que você acha disso aí? Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like e bora bater um papo sobre isso, que eu estou achando tudo isso muito estranho. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e é isso mesmo. Um inscrito foi lá e perguntou para a Samsung se o S20 FE 5G que ele comprou viria com o fone de ouvido e com o carregador. Todos estão vindo com o carregador aparentemente, mas não vem mais fone na caixa. Vocês viram aí no unboxing já do YouTube, mais pessoas também já estão recebendo ele. E cara, tem o espaço, não faz o menor sentido. É a mesma caixa do S20 FE anterior, é tudo igual, só que ali onde está o papelzinho, inclusive, que prende o fone, que deixava o fone ali guardado, simplesmente não tem o fone, tem o carregador e o espaço ali. Eles tiveram que fazer a mesma caixa, não quiseram produzir uma nova caixa mais fina, ou simplesmente pegaram os que já estavam lá e arrancaram o fone fora. E sei lá, o que vão fazer com esse fone depois? Vão oferecer para você pedir pelo Samsung para você chegar separado numa outra caixa, porque é assim que a Samsung preserva o meio ambiente, em vez de te mandar tudo numa caixa só, eles vão lá e te mandam uma segunda caixa separada, como foi com o carregador do S22, S21 e por aí vai. Mas para um inscrito aqui do canal, que comentou aqui, mandou print, eles responderam que vem o fone de ouvido se você comprar pelo site ou pelo aplicativo da Samsung, e isso é uma informação muito estranha, porque se vier realmente é uma baita sacanagem, né? Se você comprar pela Americanas, pela Magazine Luiza, que são lojas revendas oficiais, não vai vir com o fone de ouvido, e se comprar pela loja da Samsung, vai vir com o fone de ouvido. E eu duvido que a Samsung ia ter esse controle aí, se não consegue nem responder duas vezes a mesma coisa, a mesma pergunta, dependendo de quem está te respondendo ou de quem está perguntando, imagine só ficar uma linha de produção exclusiva tirando o fone ou colocando o fone, e só vender no site ou no aplicativo, e para as outras lojas chegar e tirar, né? Ou não colocar o fone, e daí só vender sem o fone de ouvido e só com o carregador. Isso não faz o menor sentido para mim. Se tiver realmente acontecendo, eu acho que é muita sacanagem da Samsung, né? Tirar para alguns e deixar para alguns outros, só para quem comprar no site da Samsung. E eu acho difícil isso acontecer, eu acho que é uma informação muito imprecisa, cada vez que você vai lá e pergunta, eles dão uma resposta diferente. Para mim, afirmaram que vinha com fone, não veio com fone para quem recebeu, falaram que foi algum problema, para outros falaram que é assim mesmo, que realmente não vem mais fone, que a caixa é a mesma, mas que agora não vem mais o fone de ouvido, e ainda para outros que vai vir com fone de ouvido, que vai vir com fone de ouvido com certeza, não importa aonde, e para esse inscrito, que vai vir com fone de ouvido só para quem comprar na loja da Samsung. Cara, muito estranho se realmente acontecer uma baita sacanagem, e eu não sou hater da Samsung, eu sou fã, eu uso aqui o meu Galaxy S22 no momento, só que isso não faz sentido, se a caixa é a mesma, dá um trabalho a mais se for para tirar o fone, ou sei lá, pelo menos tira aquele papelzinho, porque daí a gente acha que veio errado. Se você abre a caixa e tem um pacotinho ali, onde que era para estar o seu fone e não tem nada, você acha que veio errado a sua caixa, você vai ir atrás, vai perguntar. E se você pergunta, responda a mesma coisa para todo mundo, ou para mais de uma pessoa pelo menos, porque cada pessoa que pergunta a resposta é diferente, então algum problema aí no controle de qualidade das respostas, sei lá, no controle de atendimento da Samsung, porque realmente está bugado, mano. Está cada pessoa recebendo uma resposta diferente, eles confirmaram antes das entregas que viria com o fone e com o carregador, chegou sem fone para uma pessoa, para outra, não chegou ainda de todo mundo, mas falaram que estava com algo que era estranho, que era para vir com o fone, para outros que não vai vir fone mesmo, que é assim, para este cara, que é só se comprar na loja da Samsung ou no aplicativo da Samsung, que vai vir com o fone, para mim falaram que não vem mais fone, que agora é 2022 e é assim e pronto, é bem confuso, eu não sei o que está acontecendo, ainda não comprei outro S20 FE, porque eu acho que, né, eu mesmo cansei já de usar S20 FE, e é o mesmo celular, só muda um módulo 5G, o processador é o mesmo, as funções são as mesmas, as atualizações são as mesmas, as câmeras são as mesmas, não é como se fosse uma troca de processador, se fosse com outro processador, que seja o Snapdragon 870, eu compraria e faria mais vídeos, mas o Snapdragon 865, de novo, só se estiver bem mais barato mesmo, eu acho que não tem mais testes a serem feitos, a bateria não vai ser melhor para o 5G, inclusive se você usar o 5G ela tende a ser pior, não tem o que fazer, eu não sei, eu não vou testar por agora, talvez, tipo, no final do ano, se vale a pena na Black Friday, o ano que vem, se ainda vale a pena em 2023, mas por agora, só porque chegou a versão com módulo de 5G, eu acho que não vale a pena, não faz sentido testar agora, neste momento, porque tem outros modelos mais interessantes, outras coisas para serem testadas, talvez eu pegue e teste uma GK nova, alguma coisa assim, mas ainda vamos ver, depende muito de um preço estar bem mais baixo, que eu já peguei o S20 FE 4G por R$1.345, e é exatamente o mesmo celular, só muda um módulozinho de 5G, eu vou fazer alguns vídeos e vou vender, e esse vem ainda com o carregador com fone, não é a versão nova, então bora ver, o João Gomes lá do JGTEC vai receber em breve o 5G dele, deve chegar amanhã ou depois de amanhã, bora ver o unboxing dele, e o que a Samsung responde para ele, depois que ele já tiver com o dele em mãos, se veio com fone, se não veio, o que eles vão falar de informação, se vier com fone, por que veio com fone, se eles falaram que não iria vir com fone, e se não vier com fone, perguntar o que aconteceu, se realmente é assim, ou se é algum problema, vamos ver, mas as informações não batem, as informações são confusas, se vier realmente só em quem comprou na loja e aplicativo da Samsung, é muita sacanagem, porque a gente está comprando em lojas oficiais, Magazine Luiza, Casas Bahia, sei lá, o seu marketplace favorito, Submarino, Americanas, são lojas oficiais, são lojas que vendem produtos da Samsung, originais, oficiais, parceria da Samsung, inclusive com o grande varejo brasileiro, e aí eles fazem com o fone AKG, que nem é aquele fone maravilhoso, mas é um fone, muita gente não tem fone USB-C, e para comprar fone Bluetooth, a qualidade pode não ser igual, a latência, e ainda tem que pagar um dinheirinho a mais, e aí quando você compra na Samsung, ou no aplicativo, que você vai pagar um valor bem mais alto, do que no varejo, aí eles te dão o fone, daí quando você compra num varejista parceiro, só porque você pagou um pouquinho a menos, aí vem sem fone, eu acho que não, não é possível que isso vai acontecer, mas se acontecer é muita sacanagem, me diga aí nos comentários, o que você acha, dessas informações da Samsung, que parece que não batem, parece que estão sempre erradas, e o que você acha, se vier só no aplicativo, ou na loja Samsung oficial, se é sacanagem, ou se acha que é normal, segue o jogo, me diga aí nos comentários, se ainda não é inscrito no canal, com certeza se inscrever, deixa o seu like, eu espero ver você, nos próximos vídeos aqui do canal, valeu!